Toda a equipe brasileira que pensar no Tite como técnico, esquece que ele não vai, não vai treinar. Pode escrever onde vocês quiserem, me chamem de mentiroso, me chamem de o que vocês quiserem, sem palavras e tal, que não vai ter. O Tite não vai pro Flamengo, não vai, não é informação não, é pelo caráter dele, é pela palavra dele. Já falou não pro Corinthians várias vezes, várias vezes, e disse, e nós vamos colocar aqui o que ele disse, que disse o seguinte, eu não trabalho em 2023 em nenhum time do Brasil. Então, quando eu mando o Luxemburgo embora, mando o Luxemburgo, que pra mim tá certo, tinha que mandar mesmo. Aí, pô, eu tento o Tite, tomo o não de novo. Aí, eu vou, eu vou com o Mano, eu vou com o Mano, eu vou com o Mano, peraí o Cascão, bota lá o WhatsApp do Willis, mostra aí, pode pôr. Vamos lá, o Mano não trabalha aqui no meu mandato. Vá pro inferno do Willis, Mano, todo mundo vai pro inferno, vai pro inferno, o que vocês estão fazendo com o Corinthians? E aí,ưỡcia? Cadê? E aí? E aí?